Música Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, é dever do provedor remover conteúdo ofensivo a menor na internet, mesmo sem ordem judicial. Os ministros negaram o provimento ao recurso especial em que o Facebook questionava a condenação por ter se recusado a excluir mensagem com a foto de um menor com pai e acusava um homem de envolvimento com pedofilia e estupro. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a divulgação da foto do menor sem autorização dos representantes legais, vinculada a conteúdo impróprio e em total desacordo com a proteção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. O pai denunciou o fato à empresa que, no entanto, se recusou a excluir a publicação sob o argumento de ter analisado a foto e não haver encontrado nada que violasse os padrões de comunidade da rede social. Em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Facebook foi condenado a pagar R$ 30 mil para as vítimas, a título de danos morais. No recurso ao STJ, a empresa invocou a lei referente ao marco civil da internet, segundo o qual o provedor só poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se deixar de cumprir ordem judicial específica para torná-lo indisponível. A quarta turma entendeu que o provedor de aplicação que se nega a excluir publicação ofensiva à pessoa menor de idade, mesmo depois de notificado e ainda sem ordem judicial, deve ser condenado a indenizar os danos causados à vítima. O ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, frisou que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter especialíssimo e prevalece como sistema protetivo em detrimento da lei, que rege o serviço de informação prestado pelo provedor de internet. Dessa forma, no caso julgado, não pode haver aplicação isolada do artigo 19 do marco civil da internet, que condiciona a responsabilização civil do provedor ao prévio descumprimento de ordem judicial.